João 17, Jesus clama ao Pai por sua hora. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou os seus olhos para o céu e orou. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Nota de rodapé 1 A temática dos discursos do cenáculo é concluída nesta oração sacerdotal. Pois é neste momento que Jesus se consagra para o sacrifício em que ele é, simultanamente, sacerdote e vítima. Jesus sabe que só o Pai pode glorificá-lo e a cruz será o instrumento desta glorificação. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus ora ao Pai pelos discípulos. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Nota de rodapé 2 Jesus é o revelador do Pai aos discípulos, um grupo escolhido de pessoas que comprovaram serem de Jesus, crendo e obedecendo a palavra de Deus em Cristo. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Nota de rodapé 3. No Antigo Testamento, o nome de Deus denota o seu caráter, poder e majestade. Salmo capítulo 20, versículo 1, Salmo 54, versículo 1, Provérbios 18, 10. Deus guarda os seus, aqueles nos quais o Pai colocou o seu selo, Cristo, nosso Salvador e Advogado. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Nota de rodapé 4. Salmos 41, versículo 9 ao versículo 12. Salmos 109, versículo 4 ao versículo 13. O filho da perdição, ou destruição, era Judas Iscariotes. Esse mesmo título será dado ao anticristo. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mas, agora, vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para os que os tirem do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Nota de rodapé 5. Todo o poder do mal que ameaça a humanidade é personalizado no príncipe deste mundo, o maligno. João 12, 31. João 14, 30. João 16, 11. Mateus 6, 13. Mateus 13, versículo 19, versículo 38. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Efésios, capítulo 6, versículo 16. Primeira João, capítulo 2, versículo 13, versículo 14. Primeira João, capítulo 3, versículo 12. Primeira João, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nota de rodapé 6. Jesus fala do futuro próximo. João, capítulo 20, versículo 21. A graça eletiva de Deus não é dada de modo a fazer perder os não eleitos, mas como o propósito de que, através dos eleitos, aqueles recebam a bênção salvadora de Deus em Cristo, assim como Abraão foi escolhido para abençoar o mundo. Gênesis 12, versículo 2, versículo 3. Gálatas 3, versículo 6 ao 9, versículo 14. Isaías 42, versículo 1. Isaías 53, versículos 11 e versículos 12. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, Deus enviou ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Nota de rodapé 7. Para que os discípulos pudessem ser devidamente separados para o ministério. Jesus, o justo, precisava sacrificar-se voluntariamente. Hebreus, capítulo 10, versículo 1 ao 14. Jesus é a perfeita revelação da verdade. Jesus ora ao Pai pelos cristãos. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Nota de rodapé 8. O amor e a unidade entre os discípulos por causa de Cristo em torno da verdade confirmariam publicamente o relacionamento deles com Jesus e deles com o Pai, evangelizando o mundo. João capítulo 13, versículo 35. 1 João capítulo 4, versículo 14. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Nota de rodapé 9. Esta é uma das obras do Espírito Santo no crente. 1 João capítulo 4, versículo 13. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam contigo onde eu estou, e completem a minha glória, e contemplem a minha glória. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me otorgaste, porque me amaste, antes da criação do mundo. Nota de rodapé 10. Os discípulos e a igreja glorificada, unidos completamente a Cristo no futuro, contemplarão a glória do Senhor. Atos capítulo 7, versículo 55, e versículo 66. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 18. Primeira Coríntios capítulo 13, versículo 12. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer, o teu nome ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, esteja neles, esteja neles, eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste, esteja neles, e eu neles esteja. Nota de rodapé 11. Tem a ver com proclamação e ensino da verdade. Salmos 22, versículo 22, Hebreus capítulo 2, versículo 12.